Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha Pessoal, Elayne Oliveira, gente, assim, vamos dizer, admitiu, confessou estar muito arrependida O título do vídeo dela, gente, de ontem foi Aprendi do jeito mais difícil, pois é, fui lá dar uma olhadinha, né, gente E a Elayne estava falando sobre o fato de abrir detalhes da vida dela, né, o Joico, né, a educação das filhas dela, né, da Olivia e da Mariana, né E outras coisas mais, gente, coisas do relacionamento e tal Ela falou que sempre que posta algo tem muitos questionamentos, muitas pessoas falando coisas que nunca aconteceram, né E que aí acaba ficando frustrada, ela acaba ficando chateada de ter aberto isso aí para os inscritos, né, muitas pessoas aí comentam muitas coisas que realmente não está acontecendo Segundo ela, em relação principalmente à faculdade aí, né, se eu não me engano, acho que é faculdade de matemática, gente Que ela estava fazendo, aí não deu para fazer porque ela foi se tornando mãe, mãe e mãe Só que é uma coisa que foi, né, gente, aí, uma decisão dela e do marido, né Eu acho, sim, que é complicado você conseguir tudo ao mesmo tempo, na minha opinião, tá, gente Criança pequena toma, sim, o tempo É necessário também um tempo de qualidade com os filhos E também, né, investir em si próprio, no caso aí dela, né, gente, era tal faculdade de matemática, né E ela falou também, gente, que não pretende mais falar sobre aí os familiares, né A mãe, irmão, tio e tia Mas tenho certeza, gente, que ela quis dizer mais aí sobre a Sueli Luiz que brilha Porque as pessoas estão sempre querendo saber, né, gente, o desenrolar da história Se elas estão se falando, né, se pelo menos deram uma apaziguada na situação, na relação mãe e filha Ou se elas ainda continuam, né, gente, com aquela picuinha que sempre foi, né Mas tá aí, gente, segundo ela não vai mostrar muitas coisas E eu fiquei pensando, se não vai mostrar, gente, as coisas assim mais um pouquinho interessantes Vai mostrar o quê, né, gente? Porque vídeos de vlog já tem muitos nos canais aí do Tutube E o povo tá começando a enjoar, gente, sim, tá começando porque é tudo mesmice, né Uma pessoa copia outra e assim por diante Quase não tem, gente, uma autenticidade, né Não tem personalidade os vlogs que a gente vê no Tutube Então, se ela não postar algumas coisas interessantes, vai postar o quê, né, gente? É complicado Mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo Deixa o like e compartilha Tchau!